Oi gente, eu sou o Edu, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, faz mais de um mês que eu postei o último vídeo aqui no canal e eu sei lá, eu tava meio desanimado e também fim de semestre na faculdade, né? Eu não sei se vocês lembram, mas eu comecei a fazer faculdade de design, então eu tô no primeiro semestre, tem alguns vídeos aqui no canal sobre o curso, eu vou deixar ali embaixo pra vocês na descrição e se vocês quiserem mais vídeos também sobre a minha faculdade, eu tô pensando em fazer um vídeo mostrando todos os meus trabalhos do primeiro semestre, né? Tudo que a gente fez, todas as artes, os desenhos, as aquarelas, enfim, todas as coisas loucas que a gente fez e eu tava vendo um vídeo agora da Melina Souza, que é assim, minha youtuber favorita e eu fiquei muito inspirado pra fazer algum vídeo, sei lá, um vídeo qualquer eu nem sei se esse vídeo vai pro ar, mas é bom poder gravar de novo e falar um pouquinho com a câmera e eu quero dar uma ajeitada no meu quarto porque ele tá muito bagunçado só que tudo que eu planejei pro meu quarto, pra criar pra ele, pra ele ficar o meu cantinho do jeito que eu queria tá praticamente tudo terminado, então eu tô bem feliz, só falta eu colocar uma última prateleira que eu quero colocar num local pra colocar umas coisinhas especiais ali e depois eu quero fazer um home tour pra vocês essa pronúncia tá bem estranha, mas tudo bem ai gente, sério, eu tô muito empolgado pra mostrar o quarto pra vocês porque é um projeto meu de muito, muito tempo, sabe? então, ai, eu acho que o quarto ficou exatamente do jeito que eu queria e eu me sinto tão bem aqui dentro, tão aconchegado eu vou só dar um girinho bem rápido pra vocês aqui, pra vocês verem mais ou menos como é que tá, assim, por cima porque até mesmo que ele tá bem bagunçado, né, como eu falei e é isso aí e é só, eu acho que tá bom, né? também quero aproveitar pra falar um pouquinho de leituras eu voltei a ler Se Eu Morrer, que é o último, né, o terceiro livro da trilogia Revenant eu tô finalmente mais pro finalzinho dele como hoje é sábado e amanhã é domingo eu quero ver se amanhã eu já consigo terminar de ler ele eu vou ver se eu leio ele mais um pouco hoje eu tinha parado de ler, assim, praticamente qualquer coisa justamente por causa desse final de semestre da faculdade sério, a gente tá muito, muito, muito corrido é muito trabalho pra fazer, muita coisa pra terminar mas enfim, agora que só tem mais um trabalho pra fazer que é o trabalho de introdução ao design gráfico que a gente tem que fazer uma parte escrita e depois uma parte visual representando tudo que a gente escreveu então, é... só falta isso é bem trabalhoso, mas eu tô bem empolgado e eu tô amando a faculdade enfim e nesse vídeo eu tô falando de várias coisas ao mesmo tempo, né? é engraçado isso, mas... é legal poder falar com a câmera, assim, de uma forma mais simples como se eu tivesse, sei lá, no Instagram, por exemplo inclusive, se você não me segue no Instagram é o mesmo nome aqui do canal, né? é arroba luckfishels me segue lá que eu sempre posto coisinhas por lá mesmo que eu não consiga fazer vídeos aqui, assim, né? mais elaborados e tal por falta de tempo nesses últimos tempos mas lá no Instagram eu consigo deixar vocês atualizados de alguma forma do que eu tô fazendo e produzir algum conteúdo esse vídeo tá muito estranho, né? é... não sei eu não sei se vocês vão gostar eu não sei se todas as partes vão ao ar eu realmente vou postar esse vídeo ou se eu vou engavetar eu não sei eu tô gravando com a câmera do celular segurando o celular na mão num formato bem vlog mesmo bem assim, tipo pra estar mais próximo de vocês, sabe? e... ai eu tenho que arrumar muita coisa no meu quarto ainda meu Deus eu tô com um pouquinho de preguiça hoje eu organizei as pastas da faculdade, né? que a gente tem uma matéria que é a representação gráfica que a gente faz tudo em A3 então a gente tem uma pasta bem grande pra colocar as coisas eu tava organizando tudo na ordem de todos os trabalhos que a gente fez pra poder depois fazer um vídeo mostrando pra vocês os trabalhos e também os dia 4 truqueção com aquarela e tal é muito trabalho muito, muito trabalho literalmente muito trabalho e me contem ali nos comentários o que vocês estão lendo também quero saber o que vocês estão fazendo de leitura por agora o que vocês estão assistindo, né? faz tempo que eu não vejo série eu dei uma atualizada em Pokémon fazia muito tempo que eu não assistia Pokémon e eu cheguei na temporada 15 finalmente nossa, parece mentira eu tô falando aqui pra câmera e meu olho tá ardendo que... eu não sei se vocês lembram mas eu tenho Ceratocone tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa doença eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês e... meu olho tá ardendo porque eu tô usando a lente já o dia inteiro e meu olho tá meio seco e talvez esteja um pouco vermelho não sei mas é isso aí e eu ia falar mais alguma coisa mas eu não lembro o que eu ia falar é muito estranho fazer vídeos assim sem roteiro vlog e tal e se vocês quiserem mais vídeos assim não sei se vocês vão querer essa coisa mais informal é um pouco legal porque eu me sinto mais espontâneo pra falar talvez mas realmente é uma coisa muito diferente é muito diferente aí outra coisa que eu queria falar também deixa aí sugestões de vídeos isso é bem legal e eu também nunca divulgo meu Twitter aqui eu sempre tô postando no Twitter porque o Twitter é o lugar mais rápido que a gente pode postar atualizações pras pessoas, né? pros amigos, enfim pra quem segue a gente então me sigam lá no Twitter também é o Robaluckfishels a gente pode conversar por lá, né? tem uma proximidade maior também gente, eu tô sentindo que esse vídeo ficou muito bizarro e que não vai fazer nenhum sentido enfim nossa, vocês tão vendo isso aqui? olha essa bagunça, gente na minha mesa meu pai amado tem negócio de aquarela Kindle óculos meu Deus tem meus lápis de cor aqui um monte de papel um monte de boleto pago que eu tenho que guardar ai ai mas amanhã depois de terminar o livro eu vou dar uma ajeitada nessas coisas pra poder fazer logo o Room Tour pra vocês ah, e o que eu ia falar que eu tinha esquecido na outra parte que eu vou participar de uma maratona literária de férias de julho que ela vai durar todo mês de julho eu tô muito empolgado e eu vou fazer vídeo sobre tibiar essa maratona e tal sobre os desafios então aguardem fiquem ligados porque em breve eu vou trazer esse vídeo então gente eu vou encerrar esse vídeo por aqui espero muito que vocês tenham gostado tá muito louco esse vídeo mas eu achei legal me senti bem e feliz de fazer esse vídeo de voltar a gravar pra vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal então pra receber os novos vídeos e esse vídeo também sobre a maratona em que eu vou participar e deixe seus comentários ali embaixo não se esqueçam do like toda aquela coisa que ajuda bastante o canal um beijão pra todo mundo e até mais tchau 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 Tchau